Ai, 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 que mina bevença Vou botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina bevença Vou botar tudo na tcheca Ai, ai, que mina bevença Vou botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina bevença Vou botar tudo na tcheca Não sabe, não sabe quem é o pai, ela não sabe quem é o pai, não sabe quem é o pai Cadindinho, Cadindinho, Cadindinho Aqui na quebrada ela já deu pra tua pata Se você não tá sabendo, então fica sabendo Cadindinho, 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 Cadindinho Ai, 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 que mina pervença, vou botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina pervença, vou botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina pervença, vou botar tudo na tcheca Ai, 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 que mina pervença, vou botar tudo na tcheca Não sabe, não sabe quem é o pai, ela não sabe quem é o pai, não sabe quem é o pai Cadindiu, Cadindiu, Cadindiu Aqui na quebrada ela já deu pra tua, pra tua E você não tá sabendo, então fica sabendo Cadindiu, 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 Cadindiu Mandelada sem limita Ei, é o mini DJ, porra Mandelada sem limita